O Júlio, eu gostaria que você pudesse nos falar sobre este tema, qualidade em enfermagem e saúde na defesa do SUS. Pois bem, eu sou enfermeiro há 14 anos e tive a graça, tenho a graça de estar lá na Santa Casa de Anápolis. Esse hospital particular, filantrópico da Igreja Católica, onde os frades franciscanos, as irmãs franciscanas e a diocese de Anápolis, levam esse viés da saúde, do cuidado da vida à população de Anápolis e de mais de 60 municípios aqui na região. Pois bem, lá nós, enquanto enfermagem, queremos ser qualidade na assistência da vida e da saúde. A Santa Casa, com mais de 70 anos de idade, ela vem ao longo dos anos cuidando do enfermo, do doente, promovendo a vida através dos partos que ocorrem na Santa Casa. Uma coisa interessante, em 74 eu nascia na Santa Casa e tenho a graça de estar lá hoje, contribuindo com essa missão da Santa Casa. Quantos de nós nasceram na Santa Casa? Quantos parentes nossos também morreram na Santa Casa, por ser essa casa santa que acolhe a vida e conduz cada um no seu momento de morte? Então, a enfermagem, ao longo desses anos, busca trabalhar com qualidade, reconhecendo a grandeza da vida humana, tendo reverência para esse milagre que é a vida humana e busca nas suas ações, desde uma medicação, desde um banho no leito, desde um processo de enfermagem, desde uma condução de um pronto-socorro, de uma internação, de uma maternidade, ela busca, então, valorizar a vida humana e preservá-la, cuidá-la com muita atenção, carinho, para que ela realmente seja digna, esse grande presente que Deus nos dá. E essa qualidade passa por isso. Nós devemos reconhecer o ser humano como essa preciosidade de Deus, nossos irmãos, a quem merece toda atenção, todo carinho, todo cuidado. E em relação ao SUS, o Sistema Único de Saúde, ele vem no Brasil igualar os seres humanos. Não é porque eu tenho condição social melhor ou inferior que a minha saúde deve ser cuidada de forma diferente. O SUS, então, vem oferecer saúde igualitária para todos. E um fato interessante que as irmãs mais velhas nos contam é que antigamente, na Santa Casa, não tinham SUS, né? Então, só podia ser atendido lá, a pessoa da zona rural tinha que ter o Fundo Rural. A pessoa da cidade tinha que ter carteira assinada, porque aí tinha o INSP, ou INPS, né? Quem não fosse carteira assinada e quem não fosse da zona rural, não tinha como ser atendimento. Aí as irmãs apadrinhavam os que não tinham nenhum dessa segurança social e usava a sua carteira de trabalho para apadrinhar e internar essas pessoas que necessitavam. Então, eram realmente os excluídos. E que beleza a gente pensar que o SUS vem igual a todos. Eu não preciso ter carteira assinada, eu não preciso ter um Fundo Rural, basta eu ser cidadão brasileiro, eu tenho direito à saúde nesse sistema que é universal, digamos assim, que tenta realmente fazer saúde para todo mundo. É muito importante esse sistema, porque ele dá igualdade às pessoas, né? Isso. Ele não difere uma pessoa da outra, uma condição, cor, raça, ou seja, sexo, isso é muito importante, como o senhor mesmo disse, você mesmo disse, é universal, é a saúde universal. Verdade. Júlio César Gomes é diretor de assistência da Santa Casa de Ganápolis. São 8 horas mais 32 minutos conosco aqui no Jornalismo da Rádio São Francisco. Dia 12 se comemora o Dia do Enfermeiro e dia 20, ou até dia 20, se comemora a Semana do Enfermeiro. O Dia do Enfermeiro foi adotado no Brasil por decreto número 2956 no dia 10 de outubro de 1938, assinado pelo presidente Getúlio Vargas. A Semana da Enfermagem foi instituída pelo presidente Juscelino Kubitschek com o decreto número 48.202 de 12 de 5 de 1960. Como é que a política tem influenciado a enfermagem? Qual a influência da política na enfermagem no Brasil? Pois bem, hoje a profissão enfermagem no Brasil está numa luta muito grande. Nós queremos ter 30 horas semanais de trabalho. Isso se baseia na grande questão de que prestar o serviço num ambiente hospitalar ou mesmo nas unidades básicas de saúde é uma exaustão muito grande. Além das 30 horas semanais, a enfermagem busca também readequar o seu piso salarial. Hoje a situação da enfermagem reside na seguinte situação. Por exemplo, na Santa Casa, a nossa carga horária é 12 por 36. Trabalhamos 12 horas seguidas, tendo um intervalo de uma hora de almoço ou janta e 36 horas temos de repouso. Como o salário é insuficiente para muitos profissionais de saúde da enfermagem, essas 36 horas que deveriam ser repouso, o profissional de enfermagem arruma um outro emprego em outro hospital. Então nós temos situações de enfermeiros que trabalham 24 ou 36 horas seguidas para ter um salário melhor para cuidar de sua família. E nós temos essa situação também. A maioria dos profissionais de enfermagem são mulheres. Mulheres guerreiras, mulheres mães de família, que além de exercer sua profissão com esmero, carinho, também cuida. É dona de um lar e cuida de seus filhos. Então isso faz com que elas exaustivamente assumam uma carga horária elevada e exaustiva em vista de melhorar o seu salário. Então o Conselho Federal de Enfermagem, o Conselho Regional de Enfermagem está conosco nessa luta. 30 horas semanais para enfermagem e também a adequação do seu piso salarial para que haja dignidade a esse profissional tão importante no cuidado da vida e da saúde da população. 8 horas e 34 minutos. Júlio, hoje nós vivemos uma pandemia sem precedentes. Vemos a imagem de profissionais serem evidenciadas, homenagens diversas, campanhas a nível global dando a devida valorização ao profissional de enfermagem, mas falta isso, essa valorização, esse reconhecimento que você acabou nos citando nesse momento. Como é que vocês lidam com toda essa visibilidade em meio ao risco de perderem as suas vidas em razão dessa pandemia que nós estamos, infelizmente, observando no mundo inteiro? Essa pandemia vem evidenciar o trabalhador da saúde. Que profissional é esse que precisa se multiplicar em tantos locais de atendimento para que a vida seja preservada? Então nós temos aí o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, o fisioterapeuta que hoje está aqui em Anápolis, amanhã está em Brasília, depois de amanhã está em Goiânia e está no front, atendendo o paciente com o Covid. E aí foi percebido que esse profissional, ele pode ser o principal promotor da proliferação do vírus porque ele tem um contato primeiro com esse doente. Daí abriu-se a questão que o profissional de saúde precisa ser melhor capacitado diante de um vírus que ele é muito latente e muito contaminante. E aí então se vem toda essa campanha de formação desses profissionais que se dedicam tanto ao trabalho que muitas vezes se esquece de si. esquece da máscara, esquece do capote, esquece da proteção pessoal em vista de cuidar do outro. Não só agora na pandemia os profissionais de saúde morrem por conta do seu ambiente insalubre de trabalho. A pandemia só veio evidenciar essa situação. Agora a nós cabe realmente muita atenção, temos que colocar todo o conhecimento em prática para realmente ser essa barreira. Não permitir que o vírus seja transmitido de um para o outro. Nos tornamos hoje sinal de exemplo para toda a população de que forma nós podemos barrar essa cadeia de transmissão do vírus. E é claro, quantos profissionais nós já perdemos? E quanto ainda podemos perder? Porque esse enfermeiro, esse profissional de saúde que está no fronte, por seu cansaço, por seu estresse, por sua maneira de vida não tão de qualidade, ele se torna uma baixa imunidade. não dorme adequadamente, não se alimenta adequadamente, não tem os seus momentos de lazer para recuperar o seu sistema imunológico, ele se torna vítima dessa situação e do sistema. Falando em pandemia, a Santa Casa quer referência em termos de atendimento aqui na nossa região. Ela está atendendo qual tipo de paciente nesse período, Júlio? Quais são as opções? Sim, a Santa Casa, nós precisamos lembrar que a Santa Casa aqui em Anápolis, a nível municipal, ela é referência no atendimento. Sim. Mas ela tem uma vocação regional. Ela atende a macro região centro-norte. Então, de Porangatu para cá, em torno de 60 municípios são todos atendidos pela Santa Casa. desse modo, então, a Santa Casa, ela não pode se abrir completamente para todos os pacientes com sinais e sintomas do COVID. Porque a nossa referência é a oncologia. O paciente oncológico, ele é de baixa imunidade. Ele, numa quimioterapia, ele, numa cirurgia oncológica, ele é vulnerável demais ao vírus. Lá na Santa Casa, também nós temos os pacientes crônicos, uma diabetes descompensada, o paciente hipertenso, o sequelado de AVC, o idoso, a criança que lá é atendida. Nós temos uma UTI neonatal e uma UTI pediátrica. Então, nós precisamos blindar a Santa Casa para esse perfil do adulto com o COVID. mas nós somos referência em maternidade. Então, nós abrimos as nossas portas para todas as gestantes que venham a ter os sinais e sintomas do COVID para salvá-las dessa situação. A gestante por si só, ela é baixa imunidade e propensa ao vírus do COVID-19. Nós tivemos alguns casos na Santa Casa de suspeita. tivemos que interromper uma gestação de 38 semanas para salvar mãe e bebê. Graças a Deus se salvaram. E graças a Deus não era o COVID. Mas estamos lá com a nossa estrutura preparada para essa gestante, para esse recém-nascido que possa ter os sinais e sintomas do vírus. Estamos preparados para esse perfil da gestante, da puérpera, do recém-nascido com as características do COVID-19. 8 horas e 40 minutos. Júlio César Gomes, diretor de assistência da Santa Casa de Anápolis. Em seu nome, gostaria de parabenizar a todos os profissionais da área da enfermagem por esse trabalho maravilhoso que é desenvolvido, por esse amor que se tem pelo próximo que a gente vê através desses profissionais hoje, como dissemos aqui, com bastante visibilidade em razão, da disposição, da maneira como esses profissionais estão encarando esse processo que nós estamos passando aqui no Brasil. Então, em seu nome, parabéns aí a todos os profissionais da enfermagem que nos acompanham, nos ouvem também todos os seus colegas. Muito obrigado e gostaria de deixar os microfones da Rádio São Francisco, do Bate-Rebate para suas considerações finais. Se tiver algo a acrescentar, fique à vontade. A nossa gratidão à Rádio São Francisco. Gostaria de lembrar que a Santa Casa inicia esse trabalho de cuidado da vida com as irmãs americanas enfermeiras vieram lá da cidade de Allegheny nos Estados Unidos a pedido dos frades franciscanos para se juntarem a esse trabalho da saúde. Frei Bernardo, o nosso franciscano da época do Frei João Batista Vogel, convida as irmãs. Vem então irmã Judite e irmã Brandão, duas enfermeiras americanas e começam esse trabalho de ensinar as meninas do Brasil, as meninas de Anápolis a cuidar, a serem enfermeiras. E hoje o padrão de enfermagem da Santa Casa é um padrão americano. Temos lá ainda a nossa irmã Patrícia, enfermeira americana lá no meio de nós, hoje trabalhando com a espiritualidade. É um grande prazer, é uma grande alegria ter esse referencial da tradição da enfermagem. Mas eu gostaria de dizer à população, nós enfermeiros muitas vezes na luta e no cuidado da vida, às vezes a gente é um pouco brusco, às vezes a gente não tem uma cara sorridente, às vezes vocês nos chamam até mesmo de brutos, né? Mas tenham em consideração essa situação da vida da enfermagem. nós hoje trabalhamos muito o sentido da humanização. Nós devemos trabalhar muito, mas não devemos mudar nosso olhar e nossa cara. Nós devemos sempre ter esse rosto misericordioso que olha para o doente, que se preocupa com a sua dor, com o seu sofrimento. Mas se em algum momento isso nos faltar devido ao cansaço, devido à sobrecarga de trabalho, sejam compreensivos conosco. Somos seres humanos também. Nem sempre conseguimos levar à risca tudo aquilo que a profissão nos exige. Mas não se esqueçam, nós dedicamos a nossa vida a cuidar, a cuidar do doente, a cuidar da mãe, a cuidar do bebê, a cuidar de todos daqueles que precisam de nós. Rezem por nós, peçam a Deus por nós para que nunca nos falte essa coragem, esse ânimo e esse gosto pela vida. Porque só assim seremos realmente verdadeiros profissionais da enfermagem. Como muitos nos chamam, seremos verdadeiros anjos do cuidado porque essa é a grande missão que nos foi dada por Deus e pela nossa profissão. Com tantos exemplos bonitos na história da enfermagem. Muito obrigado a todos e contamos com a oração de cada um para que possamos cumprir a nossa missão de cuidar da vida, de cuidar de quem precisa. Paz e bem, Júlio. Paz e bem, fiquem com Deus. Música Música Legenda Adriana Zanotto